A quarta-feira será um dia com tempestável em Santa Catarina, onde o sol e o tempo firme predominam em todas as regiões. A umidade do ar fica baixa entre o final da manhã e a tarde, podendo ficar abaixo dos 30% em algumas cidades entre o Meio Oeste e o Planalto Sul. Ainda, no período da tarde, áreas de instabilidade se aproximam do norte do estado, provocando o aumento de nuvens nas áreas de divisa com o Paraná e no Vale do Itajaí. Não há risco para ocorrências associadas às condições de tempo. No amanhecer, a sensação é de frio, com temperaturas baixas oscilando entre 0 a 5 graus no Planalto Sul, entre 4 a 9 graus no Grande Oeste, Planalto Norte, Alto Vale do Itajaí, Litoral Sul e Grande Florianópolis Serrana, e entre 9 e 13 graus nas demais regiões. No período da tarde, as temperaturas sobem rapidamente e chegam aos 25 graus no Oeste e variam entre 16 e 22 nas demais regiões do estado. Acompanhe as atualizações diárias dos boletins de previsão do tempo e os avisos e alertas emitidos no site e em mídias sociais. Da Defesa Civil de Santa Catarina, meteorologista Caio Guerra. Defesa Civil, somos todos nós! Verde! 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 Verde!